Como você e sua família aprenderam inglês? É muito difícil morar nos Estados Unidos, já se acostumar com o clima da Flórida, o que você e seu marido trabalham, com qual intuito criou o canal, como você lida com os comentários mal intencionados, você era tímida quando começou a gravar vídeos ou já levava jeito? Por que nós fomos morar nos Estados Unidos desde quando estamos aqui? Por que o seu esposo não está com vocês? O que nós mais gostamos e o que nós menos gostamos dos países em que já moramos? Vem se dar um vídeo específico. Vamos fazer um outro vídeo só respondendo isso? É. Então tá. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. No vídeo de hoje eu vou responder algumas das perguntas que mais me fazem. Eu pedi lá no Instagram, arroba lareselugares, para que as pessoas me fizessem as perguntas que gostariam que eu respondesse aqui. Então vamos lá hoje. E eu chamei uma pessoa para responder junto comigo. Então pessoal, para quem não conhece, esse é o Edson, meu marido. Super natural ele. Acabei de botar o pé no gelo. Ele está com o pé machucado, bonitinho daqui para cima e está lá com o pé no gelo. E na água quente está alternando os dois? Bota no quente e bota no frio? Credo! E quantos graus está aí? De manhã estava a 6 graus. Aí aqueceu e agora está começando baixando o sol, está esfriando. 5, 6 graus. Nossa! Puxa! Tu não queria estar aqui nesse calor? Não. Não é. Eu gosto de frio. Negócio de frio. Eu aqui não gosto. Vamos lá, vamos responder as perguntas então. Ele vai me ajudar hoje com as perguntas. Como você e sua família aprenderam inglês? Eu tive até no colégio, eu comecei na época, era na quinta série. Não tinha aula de inglês na época, não tinha nem curso de inglês. E era um sonho nosso falar inglês. Mas era um inglês mais fundamental, mais básico. Tu teve inglês a partir de quando no colégio? Era na quinta série. É, eu também. É. Uma escola pública, né? Sim. Era quinta ou emita. E nós dois, Patrícia, é uma longa história, né? Nós fazíamos antes mesmo de casar. A gente começou a fazer também depois do expediente, porque nós trabalhávamos. Então a gente fazia depois do expediente. Nós fazíamos no sábado de manhã. É, sábado de manhã. Sábado de manhã. Porque nós dois trabalhávamos e fazíamos faculdade à noite. Então só sobrava o sábado de manhã. Porque devia ser dois dias na semana, só que nós não tínhamos dois dias na semana. Então nós fazíamos a manhã inteira no sábado, lembra? Ah, lembro. É verdade. É que faz tanto tempo. Faz. Quando nós começamos a namorar, nós já os dois trabalhávamos e nós, a primeira coisa que eu investi em mim foi no curso de inglês. Aí quando nós pudemos nos pagar o curso, aí foi que nós fizemos. E essa foi a prioridade que nós demos para os nossos filhos. A gente sempre viu no inglês como uma necessidade para poder desempenhar as funções profissionais. Então, tão importante quanto uma faculdade, que é também poder dominar a língua inglesa. E isso a gente estendeu para os nossos filhos. Eu sempre disse que eu não ia obrigar eles a fazer nada, porém a aula de inglês eles iam ser obrigados, sim. Mas nunca precisou ser obrigado, porque é uma coisa que nós gostamos, os quatro. Nós gostamos de estudar inglês. Inglês e outras línguas. Eu parei daí quando eu engravidei da Bela. E aí nós acabamos parando o inglês também, porque nós nos dedicamos mais à família daí, né? E por nós entendermos que era tão importante o inglês, quando os nossos filhos já tinham uma idade para compreensão, nós então colocamos eles em escolas particulares de idiomas para poder complementar o inglês que eles tinham na escola. Então a gente sempre elencou o inglês como uma prioridade para as nossas vidas. Sempre foi um esforço que a gente sabia que ia fazer por eles. Até hoje eu faço inglês para manter a conversação. Agora, estudar é uma coisa, saber é uma coisa. A gente apanha, eles aprendem muito mais rápido do que nós, né? Não, eu estou falando tudo por mim. Vocês vão super bem, mas eu bato. Não, eu apanho também, eu apanho. Ah, mas a gente vai tentando, né? É muito difícil morar nos Estados Unidos em questão de documentação exigida pelo governo norte-americano. Olha, eu vim como estudante e não foi difícil não, eu mesma fiz o processo. Se tu sabe um pouco de inglês e tu consegue ler e entender lá o que precisa, não é muito difícil providenciar não a documentação. Inclusive tem um vídeo, vou deixar linkado aqui, que eu mostrei o meu processo. Vamos lá, como foi a adaptação do Léo e da Bela com os novos colegas na escola em Orlando? O Léo, naquele vídeo que nós contamos dos xingamentos, ele contou um pouquinho de como era o problema com o ônibus, né? Não foi logo que nós chegamos, foi um pouco depois. Então ele teve esse problema com o pessoal do ônibus, mas na escola foi tudo ok. E a Bela também foi tudo ok, como eles chegaram já falando inglês, eles dizem que tem muita gente que chega sem falar nada de inglês. Aí eu não aconselho isso, porque a criança vem pra cá e não entende nada, nada de nada. Mas eles já conseguiram vir e aprender daí, né? Então foi tudo ok. Já se acostumar com o clima da Flórida, as pessoas falam que muda bastante, né? Tu chegou a pegar alguma mudança? Sim, sim, tu passou um furacão com nós também, né? Olha ali, lá atrás. Sim. Não. Passei furacão. Não, o médium. Sim, sim. Sim, o médium tava... Pois é, é doido. Agora no verão chove todas as tardes, inclusive daqui a pouco deve começar a trovejar, mas... Normal. Tu já espera que vai acontecer isso e furacão não é tão, assim, eu não digo que não é perigoso, mas é que pra nós brasileiros que não temos isso tanto, talvez assuste mais, mas também tem um vídeo explicando, vou deixar aqui, pra ver como não é pra se preocupar tanto, assim. Claro que tem que estar ciente que pode acontecer, mas também não é o fim do mundo. No médium tu nem chegou a acordar porque passou de madrugada, né? Não. É, o bonitão eu chamei, vamos ver aqui... Não, não, ficou dormindo, os três. Os três ficaram dormindo. Com qual intuito criou o canal? Beijos, adoro vocês. Bem, eu criei o canal no início foi porque nós íamos fazer a cidadania italiana na Itália e eu queria ver com os meus próprios olhos como é que era. Eu sabia que precisava da tal da pasta pra entregar, por exemplo, e eu nunca tinha visto o que que é a tal da pasta pra fazer a cidadania italiana. E eu tinha curiosidade em saber como é que era a chegada da família, a primeira vez que tu vê a casa ou pegando o passaporte. E esses momentos estão todos registrados. eu quis usar, eu uso até hoje como um registro. Nós gostamos muito de aprender e de conhecer sobre cultura. Então foi uma forma também de eu deixar registrado e mostrar pras nossas famílias o que nós tava aprendendo de novo. Você era tímida quando começou a gravar vídeos ou já levava jeito? Ahá, eu era tímida quando comecei a gravar vídeo. Quando é que foi a primeira vez que tu me viu com uma câmera na mão? Quando tu tinha 13 anos. A gente literalmente se conheceu e eu tava com uma câmera na mão e eu tinha 13 anos. Sim, nós nos conhecemos. Meu Deus, nem vou falar quanto tempo faz, há muito tempo. Tá, mas a gente não namorou, deixar claro. É, não. Mas então, olha, não, eu sempre gostei de registrar as coisas. Eu gosto de estar atrás da câmera, só que eu não gosto de estar na frente da câmera. Eu não levo jeito até hoje. Eu erro muito, eu não gosto, eu não me sinto à vontade. Tu tá à vontade agora gravando? De forma alguma, mas eu quero dizer, Patrícia, que tu evoluiu muito. Nossa, tu tá super bem. Evoluiu? Tu acha que eu tô melhor do que antes? Tô. Nossa. Tu tá muito bem. Sério? Tá bem espontânea, natural. Nem você percebe qual é a gravação. Sério? Tá bem melhor. Ah, evoluiu muito. Obrigada. Por que nós fomos morar nos Estados Unidos desde quando estamos aqui? Bem, estamos há dois anos, exatamente dois anos. E por que nós íamos morar nos Estados Unidos, Edson? É uma compensação ou uma reciprocidade de um esforço ou um período que tu foi compreensiva comigo, porque eu fiquei um tempo fora pra estudar, eu fiquei três meses, há quem diga que não foi três meses, mas foi três meses. Foi dois meses. Não, foram nove semanas. Tá mais pra três meses do que pra dois meses. E como realmente vocês me apoiaram pra que eu pudesse ter esse período de intercâmbio fora pra aprender mais o inglês, chegou o momento de vocês. Então, respondendo, estamos há estudo. Ele estudou um tempo em Londres, numa época que as crianças estavam na escola e eu fiquei no Brasil. Então ele foi pra lá estudar. Se eu tivesse podido ir também, se as crianças pudessem, nós teríamos ido todo mundo. Mas não deu, ele foi. Então essa foi a nossa vez. Na nossa família é tudo justo. A gente divide tudo igualmente. Por que o seu esposo não está com vocês? Por que você não está aqui? Eu também pergunto por que que tu não veio. Porque alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Eu aqui sou estudante. E quem é que vai ficar trabalhando? Ele. Ele trabalha no Brasil. E ele é assalariado, viu? Ele só tem 30 dias de férias no ano. Então é assim. A nossa rotina, na verdade, não vou dizer que não muda, porque claro que muda, mas a gente conversa todos os dias. Ele chega em casa, nós conversamos, liga e a gente conversa tudo. Mostra quando vai levar a cachorra, mostra a cachorra fazendo cocô. Assim, todos os detalhes, tudo, tudo ele mostra. Então a gente participa tudo igual. Só que a distância, né? Eu sei que pode parecer muito pessoal, mas o que você e seu marido trabalha? Quantos anos tem a Bela? Bem, a Bela tem 18. Eu, no Brasil, sou arquiteta, especialista em gerenciamento de projetos. Aqui eu sou estudante só, né? O Edson trabalha? Eu trabalho na área financeira, de controladoria, numa empresa privada. Mas eu atuo também como professor. Então, nas áreas de finanças, controladoria, contabilidade e economia. Então eu tenho esse trabalho numa empresa privada e atuo em duas universidades como professor. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Meu marido tem dois empregos, dois! Eu não preciso trabalhar, meu marido tem três empregos. Especialista em administrar dinheiro dos outros. O desejo de vocês ficarem nos Estados Unidos é permanente ou vocês ainda pretendem voltar ao Brasil? Não, a nossa prioridade é estarmos juntos. Seja nos Estados Unidos ou no Brasil. Como você lida com os comentários mal intencionados? Não lido. Não sou obrigada. Eu deixo ficar no canal quem eu quero, quem me faz bem. Quem não sabe respeitar os coleguinhas, pagar. E é isso. Para de gritar com as pessoas, eu não preciso disso aqui. Meu marido tem três empregos. Então olha pra frente, criatura. Ele ficar na frente da câmera é difícil, porque ele começa a olhar para os lados. Não é fácil segurar ele. Bom, mas então era isso. Aqui não tem um gato aí. Ai, mostra o gato! Ai, meu menino! Ai, que saudade do meu gatinho! Cadê a Lola? Tá aí? Mostra a Lola. Ah, a Lola está aí, mas ela está deitada um pouco mais longe. Ah, vocês vão esperar um pouco para conhecer a Lola, então. Vou conhecer só a Lia. Ó, ninguém mais presta atenção agora. Se tu der a cabeçadinha nela, tu vai ver. Não pode? Não! Ela é minha, gata! Tu não pode dar a cabeçadinha nela! Então, volta! Não! Lia, sua traidora! Lia! Lia, não faça isso, Lia! Ó, deixa eu dar a cabeçadinha nela, querida! Bom, mas era isso o vídeo de hoje, então. Vamos fazer um vídeo específico para responder a outra pergunta. Até mais! Tchau, tchau! Dá tchau, criatura! E eu acho que você gêna o final também. E eu acho que você gêna o final também.